O Parque Vila Germânica se transformou na Vila de Natal. A decoração e as apresentações artísticas fazem qualquer um entrar no clima. Dentro do setor 1 do parque, uma exposição com mesas de jantar temáticas e presépios encantam os turistas. Chega a emocionar, está muito lindo mesmo, então de parabéns. Achei maravilhoso, foi uma ideia muito criativa. Na casa do Papai Noel, as crianças já sabem o que vão pedir de presente. Fez o pedido aí para o Papai Noel? Uhum. O que você pediu? Um Monserray. E para a alegria da criançada e dos adultos, tem até neve na Vila de Natal. Uma coisa muito boa. É legal? Uhum. A melhor coisa que já aconteceu para mim. Quem não pode ir para o São Joaquim, vem aí para o Lula, não. E quem ajuda a fazer a alegria do pessoal é o Sidney. De meia e meia hora, ele abastece a máquina que produz a neve. A alegria das crianças e o terror do pai, porque o pai sai chacoalhando o cabelo, enche o cabelo. Uma outra opção para a criançada é a oficina da família do Papai Noel. Aqui, elas podem pintar e também decorar os biscoitos natalinos. A receita desse docinho é especial, o glacê especial, para não ter problema de intoxicação, né? Tivemos acompanhamento da vigilância sanitária. Este garoto já sabe até ensinar como se faz. Primeiro tem que comprar o docinho, daí depois, primeiro tem que passar o glacê. Depois, é só colocar por cima esse negócio aqui. Tu vai comer esses docinhos que tu está fazendo? Sim. É um ambiente bem legal aqui. A gente consegue dar atenção para eles e, ao mesmo tempo, eles aproveitam também. É muito bacana. A Vila de Natal fica aberta de segunda a sexta-feira, a partir das 4 horas da tarde, até as 10 horas da noite. E nos sábados e nos domingos, das 11 horas da manhã, até as 10 horas da noite. Feliz Natal! Feliz Natal!